Fala aí seu Santos. Santos, né? Fala seu Santos, seguinte, eu tô vendo que o senhor tá tentando voar aí, mas eu acho que não vai funcionar não. Porque eu não sou biólogo, não entendo nada de aviação não, mas é que vendo daqui eu nunca vi um negócio voar antes, acho que não vai funcionar isso aí, acho que não vai voar. Fala aí seu Niermeier, seu Niermeier, seu Neymar, fala seu Niermeier. Cara, seguinte, eu tô olhando aqui essas curvas tortas aí desse seu projeto, acho que isso aí não vai funcionar não, hein? Vai cair esse prédio, porque eu? Não, eu sou biólogo, não sou arquiteto não, mas é que sei lá, eu nunca vi isso na minha cidade, nunca vi isso lá onde eu moro, acho que não vai funcionar não. Que absurdo isso, né? Só que isso é exatamente o que a gente vive quando alguém fala... Não, as mudanças climáticas não existem não, vocês estão enganados, isso só é uma pauta política. Aqui na minha cidade, por exemplo, fez frio ano passado, isso aí não existe não. Os estragos causados pelas emergências climáticas estão mais visíveis do que nunca. A cada ano a gente quebra recorde atrás de recorde, recorde de incêndio no Pantanal, de seca na Amazônia, de chuvas no litoral de São Paulo e na região sul, inclusive recorde de frio na Rússia. Sim, alguns lugares vão enfrentar ondas de frio extremas com as mudanças do clima. Tá frio em um lugar não significa que a temperatura média do planeta não tá aumentando. Não, mas o homem tá só 2 graus, isso é muito pouco. 2 graus no ar-condicionado do seu carro já faz diferença? Você já imaginou 2 graus na temperatura média do planeta inteirinho? Tudo.